Respira Não pira Respira 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 Não pira Respira Não pira Respira Não pira Respira Não pira Respira 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 Respira, 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 não pira O caminho é difícil, eu sei, e como é fácil notar Ver tudo desabando, como não se afundar Trabalha feito louco pra sustentar E mesmo fazendo corre o fruto Não suprime a necessidade que falta É fato, é foda, é verdade e não história Pra se imaginar, se afundar com os problemas Começa a sufocar, é estreitou o caminho Mas melhor de se andar, raivas e ódio Sentimento naturais, mas faz o cabelo Pele branquear e enrugar, buscar a sabedoria Do céu pra se lidar, 15 minutos do áudio Pode ajudar a edificar, escuta, reflita Aprenda com as dificuldades que na vida vai ter que encontrar Ao passar dos tempos você vai até ensinar Respira, respira, mas não pira Não pira Respira, inspira, não pira Respira, inspira Não pira Respira, inspira, não pira Respira, inspira, não pira Respira Comece a raciocinar Quando abalado não se sabe lidar E o que pensar? Tenha calma, conserte todos os problemas Você vai saber lidar Isso só é exemplo da vida A vibra vai te ensinar Não exploda a cabeça Tenha calma, nada como a noite Só no outro dia pra pensar Pensar e fazer besteira, loucura mesmo É como uma faísca, fácil de pegar Quando já vê, já foi Não tem como apagar Dê esse minuto pra você sair da confusão Procure algum lugar bom pra se acalmar E se pensar Na discussão vai querer falar mais alto Achando que é o dono da razão Só que não Buscai o fruto, o espírito santo de Deus Vai instruir neste momento de aflição Loucura e doideira Fazemos mesmo Mas respira, respira, não pira Não pega a razão Respira Respira Não pira Respira Respira Não pira, respira Inspira Respira 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 Respira